Agora na área da saúde, orientação, prestação de serviços, você também acompanha aqui no JAI 23. Vamos colocar aqui no telão da notícia essa informação, porque nós já havíamos falado, inclusive, que a campanha de vacinação contra a gripe, que é uma das campanhas importantes, ela foi antecipada. Nós estamos aí hoje no dia 25 de março e essa campanha foi antecipada em todo o estado de São Paulo, já começou a partir de hoje, Franca também não é diferente. Pode encher o telão, a vacinação já começa, começou na cidade de Franca e também em todo o estado e vai até o dia 31 de maio. Nessa primeira etapa da campanha, estão sendo atendidas as crianças de seis meses a cinco anos, onze meses e vinte e nove dias. Gestantes, puérperas, até 45 dias após o parto, que deverão apresentar certidão de nascimento da criança, cartão de gestante e documento hospital. Povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, também podem se vacinar contra a gripe, professores das escolas públicas e privadas, deverão levar comprovação da vinculação ativa, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, sendo doença respiratória crônica, cardíaca, doença renal crônica, hepática crônica, neurológica, diabetes, imunossupressão, além de obesos. Além de outras também, né, faixas aí de prioridade que estão sendo aí oportunizadas essa vacina. Aqui em Franca, pra facilitar, pra você que tá acompanhando aqui o JR23, nós separamos em artes, pra você ficar por dentro de tudo e também já buscar o posto mais próximo aí, se você se enquadrar nesses critérios iniciais. Nas unidades básicas de saúde, a vacina começa às oito da manhã, vai até às sete da noite. As unidades são Aeroporto 1, Progresso, Ângela Rosa, Santa Clara, Guanabara, Estação, Horto, Leporace, Paulistano, Aeroporto 3, Santa Terezinha, Paulista, Jardim Planalto, Brasilândia e Vila São Sebastião. E tem também os chamados postos de saúde da família, né, como é conhecido aí pela população. Vamos virar a página aqui do JR23, pra você que nos acompanha, são os postos da estratégia de saúde da família, o horário é diferente, das 10 às 12 horas e das 13 às 16 horas. Então são os postos aí do Esmeralda, Paineiras, Luísa e Jardim Palma. Vacinação importante também contra a gripe já disponibilizada aqui em Franca.